Então, tá gravando aí? Tá ouvindo? Então, estamos aqui na Casa das Rosas. Você olha pra câmera geral ou não olha? Finge que é o ensaio, o programa ensaio, né? É, tipo aqui, olha pra mim, olha pra mim. Estamos aqui na Casa das Rosas pela segunda vez, fazendo a Virada Cultural. André Paris, o Corpo da Liga Brasileira. Hoje a gente vai fazer a apresentação de choro autoral, composições que estão no meu CD. A formação do conjunto é uma formação tradicional de choro, né? Eu faço clarineta, tem a flauta, violão, sete cordas. No caso, o Léo tem o violão, oito cordas, né? Mais grave ainda. O Cezinha, o Julio Cezinho no cavar e o André no pandeiro. A gente faz uma mistura diferente de estilos. E do choro, né? Você tem baião, você tem samba, então, frevo também, mistura. Uma coisa diferente, um pouco, um choro com os compassos diferentes, sei lá. Uma coisa mais, sei lá, moderna, que você faz choro em sete. Uma coisa mais, sei lá, mistura. É myspace.com.br, André Paris. É nas bancas. Uma coisa mais, sei lá. Uma coisa mais, sei lá. Uma coisa mais, sei lá! Essa é a minha vida. Uma coisa mais, sei lá, mistura. Uma coisa mais, sei lá. Uma coisa mais, sei lá. Tem que irá cá, masating cheio aqui. É uma coisa mais, sei lá. É uma coisa mais, sei lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.